Deputado Marcelo Van Rath, o senhor acha que esse é o problema, que parlamentares não querem se comprometer com alguns assuntos? Porque me parece também, acho que no Supremo o problema não seja outro, é uma letargia mesmo, porque a gente não vê ministros decidindo e a gente não vê o Congresso decidindo. E eu costumo dizer que o tempo da economia, o tempo da sociedade é muitíssimo mais rápido do que o tempo do Congresso e do que o tempo do Supremo, então, é rigorosamente muito, muito mais rápido. É esse o problema? Por isso que as votações empacam? É parte do problema, sim. Os deputados, na verdade, principalmente na eleitoral, estão preocupados muito mais com suas eleições. É lamentável, mas precisa ser admitido que o maior incentivo para um político buscar se manter na política é buscar a sua reeleição e não buscar fazer um bom trabalho pela sociedade brasileira como um todo. É triste isso, mas é o que normalmente nós vemos na política e não é só no Brasil. É, como disse muito bem o capitão Alberto Neto, né, e o Churchill dizia, aliás, ele dá nome a esse prédio onde nós estamos hoje, né, a democracia é o pior de todos os regimes, exceto todos os outros, né, e ela gera esses incentivos perversos em que a política se torna um fim em si mesmo. Mas não são só os deputados. Acho importante lembrar, e foi bom que você mencionou outros poderes, né, que outros também reagem a incentivos, inclusive eleitorais. O próprio poder executivo, né, o presidente da república, lá em dezembro de 2019, apresentou por meio do seu secretário de desburocratização, Paulo Webel, uma proposta de reforma administrativa que incluía os membros dos poderes, incluía uma série de outras coisas, que não chegou a ser apresentada formalmente ao Congresso. Levou quase um ano para uma nova proposta ser protocolada, em virtude das pressões sofridas pelo presidente da república e que outros poderes fizeram sobre os deputados para retirar essa parte da reforma administrativa, deixando ela muito menos abrangente do que era antes. Então a gente vê como a política, ela é dinâmica e muitas coisas não são aprovadas como nós gostaríamos, é como é possível aprovar, ou às vezes nem é possível. E neste ano, realmente, estou vendo que vai ser praticamente um ano perdido no que diz respeito a reformas. Com a minha contrariedade, é claro. Tá, então vou entrar no tema. Nós temos uma coisa no Congresso Nacional que, do ponto de vista da democracia, chama a atenção. Às vezes um partido muito pequeno, que tem poucos representantes, e se tem poucos representantes é porque poucos foram votados, tem que se levar em conta a questão dos votos, os votos são dos eleitores, mas um parlamentar contrariado com alguma decisão no Congresso Nacional vai ao Supremo e recorre a um ministro do Supremo que dá uma liminária para toda a votação. Ou seja, a democracia que deveria ser discutida em projetos parlamentares no parlamento acaba sendo levada para o Supremo. Aí a gente reclama do ativismo judicial, que é gigantesco por si só no Supremo, mas o Congresso também ajuda nesse processo que é muito ruim, é deletério para a vida brasileira. Dá para avançar nessa questão do ativismo judicial e o Congresso começar a olhar para si próprio e resolver seus problemas internamente e não recorrer toda hora ao Supremo? Eu começo com o senhor mesmo, deputado Marcelo Van Raten. Sem dúvida que dá, aliás, dá e deve ser feito. Eu só quero separar entre dois tipos diferentes de ações que são levadas ao Supremo Tribunal Federal. Tem as ações que buscam justiça e tem aquelas que buscam política. Ações que buscam justiça são ações que são levadas para o Supremo Tribunal Federal por partidos políticos ou por deputados que entendem que o processo legislativo foi ferido, que de alguma forma houve injustiça na tramitação de um projeto e se busca que o STF corrija essa injustiça. Isso é uma coisa perfeitamente plausível, afinal, qualquer pessoa pode buscar justiça numa corte. Outra coisa é buscar política no Supremo Tribunal Federal. Isso está completamente errado. Eu concordo 100% com você. Independentemente do tamanho do partido, e a gente vê que quanto menor o partido, mais vezes se recorre ao Supremo Tribunal Federal. Buscar resolver a política numa corte judicial é muito ruim para a democracia, porque os votos já foram dados, a discussão já foi feita, a pauta já está vencida, e se busca no tapetão resolver um assunto que na política já tinha sido resolvido. Então, eu sou completamente contra essa politização da justiça ou judicialização da política, tanto faz, são duas coisas que se retroalimentam, e por isso mesmo entendo que nós precisamos nos debruçar sobre esse tema e combater isso dentro do parlamento. Deputado Capitão Alberto Neto, o próprio presidente Bolsonaro, que é do seu partido, reclamou que o Supremo não o deixa governar. Em vários atos, por exemplo, qual é a sua opinião sobre esse assunto? É possível avançar? Porque nós temos hoje o Supremo se sobrepondo aos outros dois poderes em vários momentos, independentemente da razão, e acho que o deputado Marcelo Van Hatt explicou os dois pontos em que se recorre ao Supremo, mas quando você tem decisão política, o Supremo não tem dito não. Quando chega a qualquer pedido lá, o Supremo participa da vida do Congresso de uma maneira que a democracia não prevê. Perfeito. Concordo plenamente com o deputado Marcelo Van Hattem. E muitas vezes, o que acontece? Não existe vácuo de poder. O poder, ele é sempre ocupado. Quando o Congresso, muitas vezes, não faz a sua parte, se omite, em muitos casos, da liberdade para o Supremo agir. Isso é um fato. Por exemplo, a questão da PEC da segunda instância, toda hora muda o entendimento do STF, porque nós não fazemos o dever de casa de melhorar a legislação, de colocar em pauta regulamentos que a Constituição manda fazer, fazer essa regulamentação, como o caso de mineração interna indígena, que nós, a todo momento, retardamos esse processo que está lá previsto na Constituição Federal. Então, o Supremo acaba se interferindo muito nessas questões. Ou então, nós votamos uma lei e, algumas vezes, o Supremo não concorda com algum tipo de posicionamento e faz alguns vetos. Isso é muito danoso. O Supremo está invadindo e quebrando a harmonia dos nossos poderes. A gente tem um caso agora do deputado Daniel Silveira, que é algo totalmente desproporcional. Um ministro só consegue quebrar a harmonia entre os poderes de maneira muito gritante. A prisão do deputado Daniel Silveira vira uma prisão política, vira algo pessoal. E isso é muito ruim. O ministro acaba interferindo no artigo 53, na imunidade parlamentar, prende um deputado por nove meses, coisa que não aconteceria com nenhuma pessoa no nosso país, nem de direita, nem de esquerda. É algo, assim, muito gritante. O Supremo tem invadido alguns poderes, tem quebrado essa harmonia que é importante para a democracia.